Gostaríamos de convidar, primeiramente, o professor Alexandre Bebiano, de literatura francesa, ele leciona literatura francesa na Universidade de São Paulo. Desde 1905, dedica-se ao estudo do romance em busca do tempo perdido de Proust. Atualmente desenvolve pesquisas em torno da recepção da obra proustiana na França e no Brasil. Já publicou vários artigos, entre eles, en défense de Swann, le mot de letant de Cepulce, no Boletan de Informação Pulsienne. Organizou alguns livros, entre eles, o da Correspondência do Escritor. Passo agora a palavra ao professor Alexandre. Obrigado, professora. Boa tarde. O microfone está bom? Na realidade, eu sou professor na Universidade de São Paulo desde o ano de 2010. Perdão, deveria ter corrigido, já que você me passou o resumo um pouco antes. Eu sou professor da Unidade de Literatura Francesa na Universidade de São Paulo. Já traduzi algumas cartas do Proust, fiz minha tese sobre o romance do Proust. E eu desenvolvo atualmente uma pesquisa mais vasta, maior, mais ampla, sobre a recepção do Proust aqui no Brasil. Eu fico muito contente de estar aqui, de ter a chance de apresentar o trabalho. Agradeço muito à professora Isabel Lustosa, que me fez o convite e me deu a chance, então, de conhecer a casa de Rui Barbosa, uma casa tão bonita, e também me deu a chance de apresentar esse trabalho que eu desenvolvo e que eu espero conseguir desenvolver ainda mais, ter a chance de publicar um trabalho sobre a recepção do Proust aqui no Brasil. Eu espero que o recorte que eu fiz, como a exposição nossa tem que caber nos 25 minutos, eu espero que o meu recorte tenha sido feliz e que seja interessante para a gente poder conversar sobre o Proust aqui no Brasil. Começo. O romance de Proust, por seu caráter grandioso, por suas ambições estéticas, parece casar mal com o jornalismo. Como conciliar a vocação filosófica do romance, cito Proust, a verdadeira vida é a literatura, para repetir mais uma vez a derradeira lição do narrador proustiano? Como conciliar essa lição com o horizonte cotidiano do jornal? Em princípio, pode-se bem dizer que estamos diante de polos que mais se excluem do que se atraem. Essa ideia, no entanto, merece correções. Nossa exposição aqui pretende mostrar que a arte de Proust e o jornal não seriam tão antagônicos quanto se poderia imaginar. Sabemos hoje que Proust manteve uma relação estreita com a imprensa de sua época. O escritor não somente colaborou muito para jornais, com crônicas, pastiches, artigos, e mesmo com extratos do seu romance. Muitos desses artigos foram reunidos pelo próprio Proust no volume Pastiches e Melange. Mas nós sabemos hoje também, por suas cartas a críticos e amigos, que o escritor estava sempre atento às polêmicas que eram suscitadas pelo romance nos jornais. Esse romance que foi visto, então, no seu lançamento, por alguns, como uma obra indecente e mesmo depravada. Isso dito, a nossa proposta aqui é analisar a acolhida que Proust recebeu no Brasil. Uma acolhida que se deu, sobretudo, pelo jornal, por meio de crônicas que eram publicadas por escritores e críticos. Bem vistas as coisas, a recepção, a fortuna de Proust no Brasil, não se limitou ao âmbito das vanguardas artísticas, embora tenha começado por elas. Essa recepção não se limitou, tampouco, aos estudos universitários, que passaram a se dedicar à obra de Proust somente depois dos anos 60. Na verdade, a sorte do romance Proustiano no Brasil foi decidida quase que inteiramente em jornais. Esse tipo de cruzamento promove uma série de curiosidades na recepção brasileira. Como é que uma obra tão monumental foi abordada por cronistas? Por cronistas de jornais. Quais as consequências disso para a recepção de Proust no Brasil? A verdade é que Proust desempenhou aqui funções que o público francês dificilmente poderia imaginar. Um exemplo, quando sai, em 1933, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, o estilo desse livro, que pretende reconstituir a formação social do Brasil, causa surpresa em todos. De que maneira é definido esse estilo em que memorialismo e recursos literários se aliam a teses das modernas ciências sociais e a uma minuciosa pesquisa histórica? É o próprio Gilberto Freire que dirá, meio a sério, meio literariamente, que faz, eu cito Gilberto Freire, Sociologia Proustiana. E assim o próprio Gilberto Freire explica a afinidade do seu estilo com o romancista. O estudo da história íntima de um povo tem alguma coisa de introspecção proustiana. Vocês podem ler o trecho que está exposto aqui. Assim é que Proust, para nosso espanto, pode servir de modelo para o estilo ensaístico de uma das maiores obras de interpretação da sociedade brasileira. De que maneira compreender esse aproveitamento, por parte de Gilberto Freire? Esse aproveitamento da obra de Proust, por parte de Gilberto Freire. A principal explicação talvez se encontre na forte autoridade que a literatura exerce no Brasil até as décadas de 50 e 60. Pode-se dizer que, devido à fraca divisão do trabalho intelectual, a literatura no Brasil teve o papel de orientar e dar forma ao pensamento em todos os campos de conhecimento, desde a medicina até o direito. De fato, o poderoso ímã da literatura interferiu em todas as áreas do saber aqui no Brasil e permitiu que, durante muito tempo, estudiosos da literatura fossem, ao mesmo tempo, cientistas, médicos, juristas, filósofos, sociólogos e, claro, jornalistas, cronistas de jornal. Assim é que um crítico como Álvaro Lins, autor de um dos mais importantes livros sobre Proust na década de 50, não vai limitar seus estudos à literatura. Ele pode, por exemplo, comentar os estudos etnológicos redigidos por Roquete Pinto, médico que participa da Missão Rondon à Amazônia, e declarar. Eu cito Álvaro Lins, isso na década de 50, 60, já na década de 60, o homem de ciência, Edgar Roquete Pinto, também pertence aos quadros da literatura. Fim de citação. Essa inflação do verbo literário, somada à forte influência que a literatura francesa exerceu em nossas letras, é que parece dotar a recepção de Proust, no Brasil, de traços tão originais. O escritor francês se torna uma espécie de ponto de passagem obrigatório para todos aqueles cronistas que escrevem sobre literatura nos jornais. Para citar alguns desses nomes, talvez os mais conhecidos que escreveram sobre ele, Alceu Amoroso Lima, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Álvaro Lins, já citado aqui, Jorge de Lima, Raquel de Queiroz, Sérgio Buerque de Holanda, Lúcia Miguel Pereira, Augusto Meia, Otto Maria Carpó, Sérgio Miliê, Antônio Cândido, isso para não citar Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. Ora, citando esses nomes que escreveram crônicas sobre Proust, não faço mais que repetir um argumento da professora Valnice Nogueira Galvão. Eu cito a professora Valnice Nogueira Galvão. Dos anos 30 aos 60, todos os nossos maiores críticos escreviam sobre Proust, em artigos de jornal, que depois seriam recolhidos em livros. E Valnice Nogueira Galvão acrescenta, eu cito, durante muito tempo, crítico brasileiro que se prezasse, frequentava Proust. É só folhear as coletâneas de ensaios de autoria deles. Fim de citação. Isso dito, como abordar a variedade de documentos que representa essa recepção, e que se estende não somente por um período tão longo, mas também abrange escritores do Nordeste ao Sul do Brasil. Para nossa sorte, a acolhida que Proust recebeu no Brasil já mereceu um trabalho exaustivo de investigação. Em tese que merece nosso reconhecimento, Maria Marta Oliveira, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na década de 1980, dedicou-se a estudar esse vasto material que é a recepção de Proust no Brasil. De acordo com o seu estudo, é possível imaginar algumas linhagens nesse material, algumas famílias, traçar algumas famílias nesse vasto material que é a recepção de Proust no Brasil. Nesta exposição, aqui, nós vamos abordar rapidamente duas dessas famílias. A que reprova Proust por seu estetismo e outra que nele valoriza a memória, como fosse expressiva. Nós vamos estudar, então, nós vamos ver aqui, nós vamos comentar, então, duas crônicas. Uma de Mário de Andrade e outra de Manuel Bandeira. Nós vamos ver, então, que a crônica de Mário de Andrade se aproxima bastante de um comentário crítico. E, ao passo que a crônica de Manuel Bandeira se aproxima mais da ficção narrativa. Misturando, então, autobiografia e ficção. Embora Mário de Andrade jamais tenha escrito uma crônica abordando diretamente Proust, o romancista Proust aparece frequentemente na pluma de Mário de Andrade. E não como escritor que nos deve servir como modelo. Em artigo publicado no Diário Nacional, de 8 de abril de 1928, Mário de Andrade discute um tema caro à estética moderna e, sobretudo, à Proust, a questão do caráter ou da integridade do indivíduo. Vocês têm aí o artigo, que foi publicado sob a fama de rodapé, uma espécie de folhetim, embaixo do jornal, sobre a carta pastoral de José Maurício da Rocha. Ele aproveita a carta do bispo para discutir a questão da integridade do indivíduo na arte, a questão do caráter do indivíduo na expressão artística. Para Mário de Andrade, a arte literária moderna conduziu a um grau paradoxal certas tendências psicológicas que desestabilizam a unidade do eu. Essa fragmentação da personalidade seria causada devido à tortura do número excessivo de razões e verificações contraditórias de ordem psicológica. A principal consequência disso é, uma, cito Mário de Andrade, a bulia transcendente, um sequestro da autocrítica, um se deixar levar na barafunda inestrincável das tendências e das intenções obscuras. Fim de citação. É claro que uma das vítimas desse argumento é o romance de Proust. É por tudo isso, eu cito Mário de Andrade, é por tudo isso que, com toda a arte admirável que possui, Proust me parece preliminarmente falso. falso sobre o ponto de vista psicológico e não artístico, se entenda. Três crônicas que Mário de Andrade escreveu para o Diário Nacional, em abril de 1929, vão aprofundar essas reflexões. Para o crítico modernista, um dos mais importantes críticos do modernismo, talvez o papo do nosso modernismo, para aqueles que são franceses, os brasileiros já conhecem o Mário, a expressão literária proustiana compreende um problema que não seria exclusivo a ela, mas que se estende a toda expressão artística moderna, que vai privilegiar, não sem motivo, a fragmentação, eu cito Mário de Andrade, a particularização dos elementos e causas, para usar as palavras do próprio cronista, nessa crônica que se chama Linguagem. Então, várias crônicas, na verdade, ele produz três crônicas, que são crônicas que levam, são publicadas sobre a rubrica, sobre a rubrica de táxi. As crônicas levam o título de Linguagem 1, Linguagem 2 e Linguagem 3. Vocês têm aqui o circulado, o táxi número 1. Eu vou passar para vocês darem uma olhada no táxi 3. São crônicas que são publicadas na página 3 do jornal e que vão, que se estendem durante muito tempo, até os anos 30, Mário de Andrade publica semanalmente uma crônica, são essas as crônicas. Começa a publicar em 27, 28. Ele escreve desde 26 para o Diário Nacional, mas, se eu não me engano, em 27 ele já começa a publicar as crônicas regularmente. Embora a crônica fosse destinada a um largo público do Jornal Paulista, e, olha, eu lembro para vocês, para os franceses, é um dado que é importante, até a metade do século XX, a metade da população brasileira ainda é analfabeta, que isso quer dizer que o jornal tem um público muito restrito, mas, enfim, é o largo público desse Jornal Paulista. Embora então a crônica fosse destinada para esse largo público paulista, Mário de Andrade parece não querer simplificar as coisas. Seu comentário se estende sobre três crônicas e pretende discutir o estatuto da linguagem na arte, especialmente na expressão literária. Para nós é importante notar que a reflexão de Mário de Andrade se apoia num pressuposto, a saber, a linguagem visa servir às necessidades da nossa inteligência. E, por isso mesmo, acrescenta a Mário de Andrade, ela é incapaz de expressar a totalidade da nossa vida sensível. Fim de citação. Se a linguagem, então, aparece como um problema para Proust, é porque a linguagem é uma síntese, uma redução, ao passo que a sensibilidade, principalmente a hipersensibilidade de Proust, recusa qualquer abstração e procura se expandir e mesmo se perder em particularizações analíticas. Daí o drama da linguagem em Proust. Cito Mário de Andrade, a precariedade expressiva da linguagem em relação à vida sensível. Isso a procura por estados semestésicos. Para o modernista brasileiro, esse drama é um drama próprio aos modernos, uma vez que os clássicos como Racine e Camões foram capazes de imaginar uma expressão literária em que há, cito, coincidência da sensibilidade individual e dos poderes da abstração da inteligência, para falar como Mário de Andrade. É claro que nós ganhamos em análises com os modernos, reconhece o cronista. É claro que nós temos que ficar com os modernos, mas isso é a própria marca do elogismo dos modernos. Proust, diz Mário de Andrade, é fofo, mas a gente dorme sobre, em passividade fatigante. Nós não podemos aqui aprofundar a leitura do Mário de Andrade. Para aqueles que se interessam, eu remeto às análises de João Luiz Lafetá. De acordo com este, Mário de Andrade procura uma síntese, uma síntese que seria própria para nós, entre comprometimento social e ideal estético moderno. Eis aqui de que maneira Lafetá vai resumir esse dilema. compreendendo como poucos os caminhos da arte moderna e as revoluções por ela operadas no interior da linguagem literária, Mário de Andrade mantém, todavia, a tendência da arte a funcionar socialmente, procurando afastar o fantasma do individualismo e aproximar-se de uma linguagem ou de certas constâncias psicológicas populares, capazes de tornar efetivo seu desejo de engajamento. Fim de citação. Temos aqui desenhado, em linhas gerais, o projeto artístico que persegue Mário de Andrade e que ele vai empregar para avaliar a arte moderna. É do uso desse critério comprometido socialmente que nasce a discordância com a expressão literária de Proust. Nossa, eu perdi as citações, peço desculpas. Nós passamos a abordar agora a crônica do Manuel Bandeira. Um outro tipo de leitura da obra de Proust foi realizada por aqueles brasileiros que vão se interessar pela força da memória no escritor francês. E, a julgar por Jorge de Lima, em entrevista publicada na imprensa, em 1945, a influência de Proust sobre os memorialistas brasileiros não foi de pouca monta. Eu cito um trecho de uma entrevista do Jorge de Lima que foi publicada no jornal, na revista do jornal, em 1945, uma época em que se procura fazer um balanço, sempre se procura fazer um balanço do que foi o modernismo no Brasil. O Jorge de Lima diz o seguinte, não só pelo relativismo introduzido em nossa literatura se fez sentir a influência de Proust no Brasil. Esta influência se nota também pela grande importância que nossos escritores passaram a dar, então, às memórias de infância, de que o Menino de Engenho, de José Lins do Rego, pode servir de exemplo. Nunca a infância, com todas as suas dimensões e seus seres intemporais, para os tianos, foi mais explorada. Como você naturalmente não ignora, um passe de mágica, da sensação gustativa que dá ao escritor um biscoitinho, um olhado no chá, o qual lhe tira da memória toda a meninice perdida, passada em Ilhé. Pois esse processo de repercussão do tempo seria também usado em larga escala pelos autores brasileiros do modernismo. Fim de citação. Essa declaração de Jorge de Lima, de que nossos modernistas teriam sofrido forte influência de Proust, pode despeitar as suspeitas. Como avaliar a autenticidade de uma afirmação como essa? Se o memorialismo desempenha um importante papel em muitos escritores do modernismo, isso aparece, muitas vezes, de tal forma incorporado às suas obras que se torna difícil falarmos de influxo. É que muitos deles vão tomar o romance de Proust como um motivo ou até mesmo como um estímulo. Eles viram nesta obra um convite a trabalhar com um recurso para citar um verso famoso de Drummond que abraça as coisas sem reduzi-las. Cabe lembrar que a célebre memória involuntária não é uma faculdade que se liga exclusivamente à expressão artística, nem a processos claros de nosso pensamento. Trata-se antes de uma faculdade que repercute de certos símbolos que se acham em nosso inconsciente e que seriam suficientemente fortes para organizar ou reorganizar nossa relação com a realidade. Tal recurso permite que o escritor crie uma expressão original, mais adequada aos apelos do tempo, no qual podem se misturar os registros mais díspares. Fantasia literária, conteúdo biográfico, experiência social, digressão filosófica. O que seria um tipo de expressão literária como essa? Para dar um exemplo disso, dessa expressão, eu queria citar aqui uma crônica bem conhecida de Manuel Bandeira que se chama O Romance do Beco. A crônica foi publicada originalmente no jornal O Estado de Minas em 1933. Ela foi recolhida pelo próprio Manuel Bandeira no livro Crônicas da Província do Brasil. O texto da crônica é um texto conhecido, o Romance do Beco, é o romance que vocês vão ver, é o romance de Suan com Odete. O texto da crônica se compõe de uma série de fragmentos que vão sendo amarrados pelas mais dispares associações. A crônica é bem estranha, toda composta, toda fragmentada, nós não conseguimos entender direito o gancho, o fio da meada que vai unir todos esses trechos. As associações são bem dispares. Eu dou aqui para vocês um exemplo dessa organização da crônica. Ela começa com uma pequena narrativa que vai abrir o texto, o marinheiro triste debruçou-se a janela do apartamento de 54, vem em seguida um comentário sobre um verso de Emílio de Menezes. Eu cito o verso este leito que é o meu, que é o teu, que é o nosso leito. Depois, segue-se uma descrição fantástica do beco dos carmelitas aqui no Rio de Janeiro, o beco que obceca o marinheiro triste. Eu cito o trechinho da crônica. Foi no beco que Suan encontrou pela primeira vez Odete. Fim de citação. Depois, em seguida, nós temos uma digressão sobre a experiência de Lepusta e, por fim, o desfecho em que dois amigos hesitam sobre o caminho a pegar e decidem não ir pelo Côté de Guermont, da Rua da Lapa, mas eles vão ir pelo Côté de Chessuana, rumo à Praia da Glória, onde vão pegar o ônibus Mauá e Panema. Como compreender uma crônica como essa, feita de uma mistura tão extravagante de elementos? Alguns dados biográficos, é certo, podem nos ajudar. Na época em que escreve a crônica, Bandeira mora num prédio da Rua Moraes e Vale, no alto do apartamento número 54, de cuja janela podia ver não só a linha do horizonte da Praia da Glória, mas o beco dos carmelitas, uma pequena rua degradada, famosa, então, como o recanto de prostituição e pobreza. Mas o que vem a ser esse beco na descrição fantástica do cronista? É um lugar de festa onde os boêmios da cidade procuram suas odetes. Eu cito o Manuel Bandeira, aqui, no beco dos carmelitas, outrora reboaram hinos. Toda a mocidade do Rio, estudantes, caixeiros, empregados públicos, artistas, Raul de Leone, é inacreditável como cabia tanto homem no beco. O beco era a matriz da cidade. Um dia, não pôde mais, rebentou em mangues na pornéia dos desenhos de seu sissinho batateira, no Ulisses de Joyce. Foi no beco que Swan encontrou pela primeira vez Odete, mas não antecipemos. Fim de citação. Na descrição do cronista, a degradação do beco adquire um sentido novo. Os boêmios, esses famintos de alegria e liberdade, têm nele seu lugar. E eles fazem do beco uma fonte de vida e ele vai explodir assim na arte de Cícero Dias. Cícero Dias, que é o sissinho batateiro em questão. Vai explodir, então, nos romances de Joyce e Prusta. Na visão mágica do cronista, o beco dos carmelitas, aquele lugar de pobreza e prostituição na Lapa, deixa de ser um elemento físico para adquirir, então, um significado simbólico. Esse beco de amores pagos, de misérias e tristezas, para onde ocorrem os boêmios em busca de um pouco de alegria, também é o lugar onde nasce a expressão artística de Prusta. Eu passo para a conclusão. Vocês têm aqui um desenho do Cícero Dias representando o Manuel Bandeira. Vocês veem aqui o Manuel Bandeira com um ramalete de flores oferecendo esse ramalete para uma senhora, provavelmente, a gente pode imaginar, na Praia da Glória, alguma coisa assim. Vocês veem que o Cícero Dias não ficou impávido diante da provocação do Bandeira e fez, então, esse retrato do Manuel Bandeira. A conclusão, nós tentamos oferecer aqui uma amostra da acolhida do romance de Prusta pela imprensa no Brasil. Escolhemos, assim, artigos publicados por dois autores, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Como vimos, suas crônicas representam dois tipos de recepção. A primeira participa de uma linhagem mais crítica, de censura ao romance por razões morais e políticas. Nela, nós poderíamos incluir artigos também de, para citar alguns, ao seu amoroso Lima, Roberto Alvim Correia e até mesmo do jovem Rui Coelho, que participa da revista Clima. Todos esses autores e mais outros vão reprovar em Prustha a moralidade ou a ausência de moralidade no seu romance. Dizer que isso também é um debate, a questão da moralidade no romance do Prustha é um debate que vem até hoje e até hoje os prustianos discutem para saber se há mesmo conteúdo moral no romance ou não. Cabe lembrar, então, que essa discussão se estende até hoje e que é difícil até hoje os prustianos discutem entre si para determinar que moral poderíamos encontrar no seu romance. A segunda família de leitores que nós vimos, mais literária, vai tomar a obra de Prustha e mais particularmente a memória involuntária como um tipo de estímulo para a criação artística. Esse veio vai ser muito fecundo aqui no Brasil. Nele, nós poderíamos incluir, entre outros, Augusto Meia, Drummond, Pedro Nava, grandes leitores e, alguns deles, tradutores mesmo de Prustha, que vão desenvolver um tipo de criação literária onde vão se misturar de maneira inseparável ficção e autobiografia. Eu agradeço a atenção. Obrigada, professor. Passamos agora a palavra à professora Maria Zilda Cury. Ela fez seu doutorado na Sorbonne Nouvelle, Paris III. É professora associada de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenou o projeto de pesquisa intelectual e vida pública, mediações e migrações. Coordena o projeto Espaços da Literatura Contemporânea. Entre inúmeras publicações, nós destacamos O Mulato no Reino do Jambon, As Classes Sociais na Obra de Lima Barreto e Horizontes Modernistas, O Modernismo em Belo Horizonte em papel jornal. Eu passo a palavra à professora. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da Isabel e da Rita para participar desse evento e muito feliz de estar mais uma vez aqui. e, então, eu passo a fazer minha apresentação. João do Rio, O Escritor Sai às Ruas. Em seu texto, O Pintor da Vida Moderna, tomando como exemplo o pintor Constantin Gui, Baudelaire aponta os novos paradigmas artísticos da modernidade, uma arte que, paradoxalmente, exibe a dupla face da eternidade e do efêmero que não se desvincula mais dos movimentos da moda. Gui elege como seu o espaço urbano, recorta-o fragmentariamente com todos os sentidos e, só à noite, numa luta com as ideias e imagens, como nos diz Baudelaire, traz para a superfície da tela o que reservou na memória como a qualidade nova do olhar, as imagens que recolheu nas ruas o espaço cambiante da cidade. Neste e em outros textos, Baudelaire também nos descreve o Flaner como figura emblemática da modernidade. Este andarilho é o que o caminha por entre a multidão, buscando dolorosa e inutilmente reconhecer-se enquanto identidade no espaço da cidade. Metáfora da figura do poeta, o Flaner busca reconstituir seu eu dilacerado no espaço também em ruínas da cidade, atormentado pela perda das suas referências espaciais e afetivas. Símbolo do extertor da arte como representação e da impossibilidade do poético no mundo moderno, a figura do Flaner diz, simultaneamente, da resistência do artista às novas leis do mercado e da sua paradoxal transformação em mercadoria para ser vista e consumida pelo olhar curioso da multidão. A tal figura aproximo o contista, teatrólogo, tradutor, mas, sobretudo, cronista, João do Rio, pseudônimo mais famoso a mais popular das muitas máscaras do intelectual Paulo Barreto, nascido no Rio em 1881. O pseudônimo João do Rio nasce em crônica publicada em 1903 O Brasil Lê Enquete sobre os Escritores da Predileção dos Cariocas. Semelhantemente a Paris do final do século, que, sob o prefeito Hausmann, teve sua feição urbana profundamente modificada, também a cidade do Rio de Janeiro, a capital da jovem República Brasileira, sofreu profundas modificações na sua feição. Para ser o cartão postal do país, a capital foi reformada no início do século XX, no famoso Bota Baixo, sob a égide da medicalização da sociedade e da higienização de sua população. A administração do prefeito Pereira Passos, de 1902 a 1906, no governo Rodrigues Alves, empreendeu mudanças urbanísticas, uma cirurgia urbana na expressão do João do Rio, com a preocupação de conferir um aspecto saneado à cidade, visando o seu embelezamento e, sobretudo, sua inserção compulsória na Bela Epoca. O Rio de Janeiro é que poderia dar visibilidade ao país se modificada a sua feição de cidade doente e suja que tanto afastava o visitante europeu. O centro da cidade foi, então, inteiramente remodelado para ser este cartão postal, direcionando-se às mudanças, preferencialmente para o lugar de fora, mas também para usos diferenciados no espaço urbano pelos novos cidadãos da República recém-proclamada. A produção do novo e racionalizado espaço ligava-se, assim, à modernidade política que se impunha à nação sob a égide dos ideais positivistas republicanos. Muitos cronistas registraram as mudanças. Gênero urbano por excelência pode-se mesmo dizer que a crônica moderna nasce para e passo com a urbanização. Segundo Antônio Cândido, é ela a crônica filha do jornal e da era da máquina, da máquina, da máquina, onde tudo acaba de pressa. Por ela, tiveram passagem obrigatória, como vimos nesse, estamos vendo nesse evento, os nossos grandes escritores do século XIX e primeiras décadas do século XX. Para João do Rio, no entanto, o trabalho na imprensa representou a principal atividade e não um mero complemento de seu ofício de escritor, como era para outros intelectuais do período. Numa conferência, disse ser o jornal a voz do oceano multidão, a voz das ruas. Suas crônicas modernizaram o jornalismo da época no sentido de que nele introduziu a experiência do repórter, daquele que percorre os diferentes espaços da cidade em busca de novidades e furos, seduzindo o leitor para os aspectos do cotidiano urbano, captando a alma encantadora das ruas, como denominou um dos seus livros de crônicas de 1908. Com João do Rio, a crônica deixava de se fazer entre quatro paredes e ganhava as ruas da cidade. Como ao Constantin Gui de Baudelaire, também ao nosso cronista, nada escapa. Está sempre em trânsito, caminhando pelas ruas, como passageiro do bonde ou do trem ou num carro em movimento. Encarna ele próprio a mobilidade da urbis moderna, traçando os mapas das ruas do Rio de Janeiro, a Rua do Ouvidor, como ele diz, a artéria da futilidade, a Rua da Misericórdia, as ruas de Laranjeiras e de Santa Tereza. Segundo Julia O'Donnell, que aproxima as crônicas do João do Rio ao fazer do etnógrafo, a análise dos textos do cronista facultaria o acesso aos códigos socioculturais vigentes para a construção do espaço urbano à época, já que captaram com sensibilidade inovadora o ritmo, a sensorialidade, as técnicas e as sociabilidades que regiam a vida da capital da república. O processo de modernização do Rio de Janeiro era louvado por muitos intelectuais como um índice da entrada do Brasil no rol das grandes nações. As elites brasileiras viviam uma ficção, europeizando seus costumes e hábitos e separando-se da maciça realidade atrasada da maioria da população do país. As exigências com relação à pintura da frente das casas e conservação dos jardins, a proibição da ordenha das vacas no centro da cidade e tantas outras medidas saneadoras sob uma fachada de contraditória limpeza e modernidade, no entanto, camuflavam mal uma realidade de miséria e desigualdade social, uma vez que a população menos favorecida da cidade, tomada como empecilho ao moderno, viu-se alijada quer das decisões políticas, quer dos benefícios advindos das mudanças sociais. É ainda Júlio O'Donnell que nos fala da formação de dois rios no plano civilizatório do Estado, um dos empregados informais excluídos do centro, abarrotando as moradias populares, e o rio dos sobrados dos bachareis. A construção do espaço moderno da cidade exigia, então, como nos diz Nicolau Sevischenko, em nome de um politismo agressivo, a condenação dos costumes ligados da sociedade tradicional e a negação da cultura popular. O olhar de João do Rio recupera nas crônicas as várias cidades na cidade, a dos marginais, a da sua boêmia, a dos novos cidadãos da república, dos dandes e cocotes que percorriam as ruas da capital. Não apreende a cidade como uma totalidade, mas antes por meio dos pequenos incidentes que a constituem nos seus fragmentos, um caleidoscópio que reflete as negociações identitárias dos diferentes segmentos sociais, cenas captadas por um observador que também se desloca pelas ruas. Como nos assinala a geógrafa Doreen Massey, o espaço é uma realidade em trânsito, uma multiplicidade heterogênea de práticas, um processo sempre inacabado de interconexões. Segundo ela, o espaço é constituído por uma multiplicidade de trajetórias, de ligações contraditórias e inesperadas entre narrativas. Esta consciência formal preside o projeto estético do cronista João do Rio, que elege a cidade como musa e amante. Para ler a cidade, é sensível a essa sintaxe peculiar, como agenciador das narrativas de seus habitantes, negociando diferentes visões de mundo, alegoricamente percebendo-a em suas constantes fulgurações. Ora, a rua é mais do que isso. A rua é um fator da vida das cidades, nos diz ele numa das crônicas. A rua tem alma, a rua é transformadora da língua, a rua continua matando substantivos, transformando as significações dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássico dos lexos futuros. João do Rio desempenha, assim, papel de testemunha do momento de metamorfose e adaptação da bela época brasileira, registrando-lhe o vocabulário característico, cheio de expressões estrangeiras, narrando suas festas e espetáculos, revelando as orgias de seus salões, mas também divulgando o seu lado sombreado de miséria e dor, das suelas, da dissipação e do vício. Consegui estabelecer a lista dos pequenos horrores e das pequenas torpezas e das vilanias ignóbeis e das delicadas infâmias que formam com outras excelentes qualidades a fisionomia cinemática da cidade. Na introdução de Vida Vertiginosa, conjunto de crônicas publicado em 1911, mostra estar atento à opção que faz pela efemeridade própria ao gênero. Este livro, como quantos venham publicando, tem a preocupação do momento. O seu desejo ou a sua vaidade é trazer uma contribuição de análise à época contemporânea, suscitando um ponto de interesse histórico sobre o curioso período de nossa vida social, que é o da transformação atual de usos, costumes e ideias. João do Rio desnuda, sob a aparência bem comportada da cidade do Rio de Janeiro, o lado trágico da modernidade, que erige seus movimentos, seus monumentos com face dupla, a da cultura, a da barbárie. Olhai os mapas das cidades modernas, de século em século, a transformação é quase radical. Talvez que extinta o mundo, apagados todos os astros, feito o universo treva, talvez ela ainda exista e os seus soluços sinistramente ecoem na total ruína. Rua das lágrimas, rua do desespero, interminável rua da armargura. Registra, como contista repórter, o aparecimento dos signos de modernidade que tecem o Rio de Janeiro, cidade e texto. Um roteiro da noite carioca e das modificações por que passava o Rio. A abertura da Avenida Central, a inauguração das primeiras casas de chope, da confetaria Colombo, do cinematógrafo, a multidão nas ruas, os blocos carnavalescos, os primeiros automóveis. E, subitamente, é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando por entre os escombros da cidade velha. E, como nas mágicas e na natureza aspérrima educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. Gente de guarda-chuva debaixo do braço parava estarrecida, como se tivesse visto um bicho de Marte, um aparelho de morte imediata. O narrador de suas crônicas e contos é aquele que se mistura ao turbilhão da multidão, no meio do carnaval, nos cultos africanos, entre os fumadores de ópio e as crianças assassinas. Escladrinhar para a multidão, traçar a sua fisiognomia, arte tão comum do século XIX, e seus objetivos de andarilho. Proponho ao leitor que o acompanha na perambulação aquilo que Benham me chamou de uma botânica do asfalto, já que o espaço onde ocorre a ação é quase sempre a rua. Exige muitas vezes de seu leitor um olhar devasso do espectador que se compraz como um voyeur em ser levado a determinado local para contemplar o vício, as entranhas escondidas da cidade. A máscara, conferida pelos muitos pseudônimos que adota, se reparte em duplos que se perdem e que põem em perda a identidade do cronista, do confronto com a rua e com a multidão. Joey, que assina as crônicas das sessões Cinematógrafo e O Instante, Sessão de Cunho Mais Político da Gazeta de Notícias, José Antônio José das Crônicas Mundanas de Palmao e da Sessão A Semana Elegante da Revista Ilustrada e até com o pseudônimo feminino, Mademoiselle Renata Gomes e tantos outros como o Barão de Belfort, nome também dado a personagem de alguns contos. Para a apreensão do novo momento vivido pela cidade, é indispensável a flanerie. Para compreender a psicologia das ruas, nos diz ele, não basta gozar de as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. Flanar é ir por aí de manhã, de dia e à noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali na esquina, seguir os garotos, o lutador do cassino vestido de turco, conversar com os cantores de modinhas nas alfurjas da saúde, depois de ter ouvido os diletantes aplaudirem o mau tenor do lírico numa ópera velha e má. Flanar seria o sinônimo do passeio, aparentemente aleatório, que se deixa guiar pelo ritmo da cidade, parceira tão carioca que lhe empresta o nome e que lhe marca a escritura. O deixar-se levar pela pulsação da vida urbana, confundindo no mesmo impulso o desejo do sujeito e o da cidade. Junto com outros tipos, o dande, o jogador, a prostituta, o colecionador, o trapeiro, formam o caleidoscópio de personagens que fazem com que a cidade se construa com uma aparição fluida e inacabada. João do Rio personifica a cidade na sua transformação, na efemeridade de seus tipos, no registro de suas memórias, no dandismo de sua própria figura. Percorre-a como a um corpo, como a um texto, recuperando com os sentidos os seus cheiros, o perfume das passantes, a escuridão de seus becos suspeitos, os sons característicos de seus músicos, dos realejos e dos pregões dos vendedores ambulantes, dos batuques e rezas dos morros, das falas africanas e das buzinas dos automóveis. Todos os sons e cores da cidade, corporificam-se diante do leitor numa algaravia sensível. Mais uma citação de uma crônica. Nos botiquins, fonógrafos rofenhos esganiçavam canções picarescas. Numa taberna escura, com turcos e fuzileiros navais, dois violões e um cabaquinho repinicavam. Pelas calçadas, paradas às esquinas, à beira dos quiosques, meretrizes de galho de arruda atrás da orelha e chinelinho na ponta do pé, carregadores espapassados, rapazes de camisa de meia e calça branca, bombacha com o corpo flexível, marinheiros, bombeiros, túnicas vermelhas de fuzileiros. Uma confusão, uma mistura de cores, de tipos, de vozes, onde a luxúria crescia. Como cronista da vida mundana, passa também pelos pontos elegantes da cidade. Olhe as monstras, registrando a última moda de Paris, detém-se nas confeitarias frequentadas pelo Grand Monde, carioca, rodeado das cocotes e dos senhores de sobrecasaca à la mode. Faz considerações sobre o flerte, sobre o footing, configurando as subjetividades urbanas que fazem aprendizagem da lição civilizatória. Expõe, por outro lado, as entranhas corroídas dessa cidade, ironicamente devassando por detrás da cena do luxo da modernização urbana. E agora, com a transformação das ruas, a cidade encarnava de súbito a indignidade e o vício. Mostrava todas as furnas do cafetismo e nós vimos, no desejo do luxo, ao contato com o horror, uma flora precoce de pequenas depravadas, galgando o trabalho com uma ânsia de bacanal, e piscando de lá o olho na idade em que deviam brincar o ciranda-cirandinha das estalagens onde nasceram. Naquele que talvez seja um dos mais conhecidos de seus contos, O Bebê de Tarlatana Rosa, o narrador nos conta seu encontro com uma mulher mascarada e a perseguição que a ela moveu no espaço carnavalizado da avenida, em meio à multidão que gozava os prazeres do festejo. Quando finalmente cai-lhe a máscara, revela-se um rosto sem nariz, um vazio sangrento. Metáfora do duplo e da morte, do encontro com a identidade fragmentada e impossível de reconstituir-se, o rosto corroído da desconhecida, finalmente revelado sobre o disfarce carnavalesco, confunde-se com o avesso do espaço urbano. As máscaras tão usadas no carnaval carioca, em outra crônica, são comparadas às máscaras que o homem cidadino é obrigado a portar no cotidiano da cidade. Também ela, a cidade, tomando parte nesse jogo de máscaras. Também os transeuntes compunham um tipo que, na sua construção simbólica, se aproximavam do conceito de fachada tão usado na modificação arquitetônica da avenida central. João do Rio mostra, então, ao leitor, a cidade sob a cidade. O Rio pode conhecer muito bem a vida do burguês de Londres, as peças de Paris, a geografia da mandichúria e o patriotismo japonês. A apostar, porém, que não conhece nem a sua própria planta, nem a vida de toda essa sociedade, de todos esses meios estranhos e exóticos, de todas as profissões que constituem o progresso, a dor, a miséria da vasta babel que se transforma. Como repórter, expõe na série que fez para a Gazeta de Notícias, denominada As Religiões do Rio, a diversidade de crenças e cultos da população, os mais diferentes cultos existentes sob a aparente exclusividade do catolicismo, a macumba, os ritos demoníacos e feitiços, e não só aqueles frequentados pela população mais humilde. No livro, um best-seller à época, desfilam maronitas e presbiterianos, satanistas das mistas negras e os exorcistas, os cultuadores do mar, as sacerdotisas do futuro, os macumbeiros e pais de santo, todos alvos da curiosidade do cronista a exibir a diversidade cultural da cidade. O Rio civiliza-se. A frase de Fernando Pimentel na coluna binóculo da Gazeta de Notícias transformara-se em mote da modernização. João do Rio descasca a última mão de tinta dada a uma cidade que, de fato, se modernizava, mas, pelo alto, autoritariamente desterrando partes significativas da população. Principalmente nas crônicas, detalha, até a crueldade, a vida dos curtistos, onde moram os cariocas humildes, mal disfarçadas sob as fachadas modernas da Rua do Ovidor e da Avenida Central, esta última inaugurada em 1905 e a menina dos olhos da República. O escritor põe a nu o que o cartão postal procurava encobrir. A modernização violentava e destruía memórias. Os comentários sobre a greve dos operários da companhia de gás, por exemplo, devassam por detrás da aparentemente natural iluminação da cidade, revelando a dor anônima sob a escuridão causada pela greve. Quando pensou a cidade que havia, com efeito, por trás daquela sinistra fachada do gás, homens a soar, a sofrer, a morrer para lhe dar luz que é civilização e conforto? Sob o afrancesamento da nova Avenida Central, escondiam-se os fumadores de ópio, as crianças exploradas e delinquentes, os tateadores, as prostitutas humildes, os criminosos, todos os personagens de suas crônicas. O processo de modernização que traz consigo uma vasta gama de ocupações marginais que João do Rio esquadrinha minuciosamente, enumerando-a como um exército de pequenas profissões, como denominou o conjunto de crônicas sobre esses novos afazeres. Todos esses pobres seres tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, são os heróis da utilidade, os que apanham o inútil para viver, os inconscientes aplicadores à vida das cidades, daquele axioma de Lavoisier, nada se perde na natureza. São os tatuadores, os caçadores de gatos vendidos nos restaurantes como carne de primeira ou de ratos, profissão exigida pelo espaço que cumpria genizar, os vendedores de rezas e orações, os caça-defuntos, os catadores de invólucros de charutos que depois serviam às falsificações, os ciganos. E é deste lixo do desprezado que o cronista como o agenciador de ruínas, como o trapeiro descrito por João do Rio, o chifonier de que nos fala Baudelaire e que Benjamin aproxima do poeta moderno, vai construir a matéria de sua palavra. Também o cronista se alimenta das ruínas da cidade, dos seus restos, também como esta pequena multidão de desfavorecidos, vive das sobras que acha nas ruas e com as quais alegoricamente figura a alma e o texto da cidade do Rio de Janeiro. Assim, se a crônica de nosso repórter Flaner circula pela Avenida Central e pela Rua do Ovidor, retratando o Grand Monde e o embelezamento trazidos pela Reforma, também volta seu olhar para o outro extremo, o do submundo urbano, mas não como dois mundos separados, antes apresentando personagens que compartilham uma mesma vivência humana. João do Rio dissolve pelo reverso, agora falando também em termos da série literária, o discurso unilateralmente laudatório do progresso. Seu texto destoa, com sua modernização estilística e temática, do tom vitorioso e estreitamente nacionalista de outros escritores e seus contemporâneos, que muitas vezes acriticamente apenas louvaram a modernidade. Recuperar os movimentos desse olhar podem abrir portas para a reflexão sobre a busca do novo, característica inerente da modernidade desde o século XIX e sobre o significado dos nossos sucessivos processos de modernização, inclusive com proposta de recortes diferentes na série literária e na história de nossa imprensa. O inquieto João do Rio, que recupera como cronista o seu rio do começo do século, sua matéria permanente e obsessiva, antecipa para nós, leitores do século XXI, muitas páginas do Rio de hoje. É isso. Obrigada, professora Maria Zilda. Passamos agora a palavra ao professor Rogério Lima, do Departamento de Teoria Literária e Literatura da Universidade de Brasília, professor visitante na Universidade de Rennes II e na Fundação Maison de Ciências de L'Homme em Paris. Presidiu Ampol, é pesquisador associado da Université de Rennes e do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. É membro da Rede de Ensino e Pesquisa do Centro-Oeste. Entre outros seus trabalhos, destacamos o dado e o óbvio, o sentido do romance pós-moderno. Obrigado. Bom, bom dia a todos ou boa tarde. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer à Casa de Rui Barbosa pelo convite para que eu participasse deste seminário internacional. Gostaria de agradecer também às organizadoras deste evento, às professoras Isabel Lustosa e Rita Godet, que possibilitaram minha presença aqui em companhia de pessoas que tanto admiro e respeito. Gostaria de agradecer também na pessoa de Marília Luft, a toda a equipe envolvida na organização do seminário. Por último, eu agradeço mais uma vez à Isabel Lustosa, por ter lançado o desafio para que eu abordasse na minha apresentação o Gilberto Freire jornalista. Bom, eu inicio a minha fala sobre Gilberto Freire em seus primeiros anos de jornalismo, jornalismo literário, registrando aquilo que, se não causa assombro, diria que, pelo menos, nos convida a pensar sobre a educação no Brasil, no Brasil atual. Refiro-me à qualidade literária dos textos de Gilberto Freire. E aí tem uma coisa importante, que é a data de nascimento de Gilberto Freire. Ele nasce em 1900 e morre em 1987. E aí, pelas datas de publicação dos artigos, vocês vão saber qual é a idade que ele tinha em cada momento. É importante ressaltar que não se trata de um Gilberto Freire, crítico literário e cultural maduro da obra Vida, Forma e Cor, que eu vou falar aqui. Mas é de um Gilberto Freire avançado em idade nessa obra Vida, Forma e Cor, com longa experiência na produção de textos jornalísticos. Trata-se ainda de um jovem escritor que é capaz de manusear temas e ideias com grande competência. Talvez tivéssemos nós, no Brasil de hoje, uma educação parecida com a que teve Gilberto Freire, pudéssemos alcançar índices de avaliação educacional nacionais e internacionais que nos fossem mais favoráveis. É importante registrar que esse mesmo Gilberto Freire, o jovem Gilberto Freire, foi considerado até por volta dos sete anos de idade como retardado mental, devido ao horror que sentia pelo ensino convencional, como ele próprio destacou na sua advertência do autor em retalhos de jornais velhos, que é o livro que nos serve para a organização dessa apresentação. Segundo Freire, salvou o professor inglês e anglicano E.O. Williams, Mr. Williams, como ele o tratava, de quem recebeu as primeiras lições particulares de língua inglesa e desenho, além de elogios que ressaltavam qualidades que reputavam especiais no menino Freire. Dizia ele, este menino precisa ser muito cuidado em seus desenhos às soluções de problemas que, na sua idade, são soluções espantosas. Fim da citação. Escolhi trabalhar aqui com os textos reunidos na obra Retalhos de Jornais Velhos, onde é possível ter contado com parte dos textos da juventude de Freire, publicados no período entre 1918 a 1928. Apesar de o autor ter publicado uma quantidade considerável de artigos em jornais e revistas, ao todo, 3.420 artigos, conforme levantamento feito em Gilberto Freire, jornalista, uma bibliografia, é um estudo publicado pela Fundação Joaquim Nabuco. Como curiosidade, o primeiro artigo de Gilberto Freire, publicado em um jornal, apareceu em 1916 no jornal O Norte. O artigo tinha como título Spencer e a Educação no Brasil. Fora lido como conferência na capital da Paraíba e publicado depois sob a forma de artigo. Segundo Freire, o Spencerismo, que no Brasil empolgou intelectuais como Silvio Romero e Euclides da Cunha, lhe custou, e eu cito, abre aspas, até ser considerado então socialista, perigosamente socialista. Fecha aspas. Já era a confusão de sociologia com socialismo, que depois testemunharia até em muita gente esclarecida e persiste até hoje, pelo visto. É possível ao leitor verificar a capacidade de escritura de Gilberto Freire num lançar de olhos pelas páginas das suas, entre aspas, ficções da memória construídas por ele, que ele classificou como sendo o seu diário de infância e juventude, chamado Tempo Morto e Outros Tempos. Maria Lúcia Palhares Burker ressalta, e eu cito a Maria Lúcia, de todo um vasto e rico material autobiográfico que Freire deixou, Tempo Morto se destaca como sendo o mais longo, o mais famoso e talvez o mais sedutor de todos. Escritor de grande talento, Freire se esmerou em produzir a imagem que ele queria que os leitores tivessem dele. Fim da citação. O estilo impresso por Freire em Tempo Morto está disseminado nos artigos da Juventude, publicados em O Diário de Pernambuco, principalmente no período que vai de 1922 até 1925. Por essa época, o escritor colaborou também com a Revista do Norte, revista de documentação artística de vida regional, fundada e dirigida no Recife por José Maria de Albuquerque. Publicou também O Jornal do Rio de Janeiro na Revista do Brasil, em São Paulo, onde Monteiro Lobato transcreveu alguns dos escritos publicados anteriormente no Diário de Pernambuco. Como tocamos na questão do estilo de Gilberto Freire, é importante registrar que o autor revelou ter recebido influências dos franceses Taine e dos ingleses como Carlyle e Ruskin, mais tarde superados por Neumann e Walter Pater, ou Walter Pater. A influência dos ingleses ainda se esboçou junto com a dos portugueses, a dos franceses, ampliando, e José de Alencar, Machado de Assis e Euclides, Euclides da Cunha. Influências contraditórias que às vezes transparecem nos seus escritos de adolescente, em contradições ostensivas que só, aos poucos, foram atenuadas, conforme advertiu o próprio Freire. Os artigos de Freire abordavam temas nacionais variados que tinham repercussão na vida prática, no cotidiano dos pernambucanos. Em 1924, Freire iniciou uma campanha em defesa da tradição culinária nacional, da velha confeitaria das nossas avós, senhoras, senhoras de engenho e das negras de tabuleiros, dos vinhos de caju e de genipapo, da água de coco, que nenhum café elegante servia no Brasil. O artigo O Pirão, Glória do Brasil, é um exemplo da atenção dada pelo jornalista à cozinha local. Nelly Freire trata do pirão de farinha de mandioca como uma grande iguaria culinária nacional. e questiona a ausência de representação dos pratos brasileiros na pintura nacional. Indagava ele, por que um artista brasileiro não se dedica à pintura voluptosa dos nossos pratos? Em 1925, voltaria ao tema com o artigo Tradições da Cozinha Pernambucana, que destaco aqui, não só pela abordagem que faz da culinária, mas por apresentar um novo dado que também considero importante. Freire registra que as receitas transmitidas através da memória das negras velhas ou dos papéis amarelados que as iaias de outrora deixavam às suas netas fossem, talvez, os únicos documentos com letra de mulher que se encontram nos nossos mais antigos arquivos ilustres. seriam esses documentos uma espécie de pedigria do paladar ainda conservado entre certas famílias do norte. O jovem Freire era avesso à falta ou à pobreza de intelecto que alguns homens do seu tempo apresentavam. Ele deixa isso claro quando encerra o seu artigo de 1921 sobre o cardeal da cidade de Baltimore James Gibbons e diz ele era ele o que as escrituras chamam o homem de Deus sem que sua bondade fosse desculpa para a falta de ou pobreza de intelecto. Era avesso também às opiniões definitivas. Em artigo crítico publicado na revista do Brasil de agosto de 1922 dedicado ao livro História da Civilização de Oliveira Lima escreveu aspas é perigoso ter opiniões definitivas perigoso porém fácil é mais fácil formar uma opinião dessas do que fazer um laço de gravata fecha-se fim de citação Freire criticava dois ou três deslizes de Oliveira Lima ao manterem seu livro afirmações difíceis de comprovar aproveitando o tema Freire crítico e sarcástico alfinetou o escritor Medeiros e Albuquerque Albuquerque ao escrever que no Brasil este era o escritor que possuía o maior número de opiniões definitivas sobre o maior número de assuntos o curioso é que se tratava do mesmo Medeiros de Albuquerque que iria colaborar com ele no jornal A Província que dirigiu de 1928 a 1930 A Província foi uma reação contra o jornal de Estado estandartizado pelo modelo do Rio de Janeiro salientou uma vez o poeta Manuel Bandeira falando sobre o jornal Sob a direção de Gilberto Freire o jornal passaria a contar com a colaboração de Mário de Andrade Manuel Bandeira Ronaldo de Carvalho Roquete Pinto Prudente de Moraes Neto Pontes de Miranda Barbosa Lima Sobrinho Rodrigo Melo Franco de Andrade Ribeiro Couto e outros Esta era uma equipe de colaboradores dos sonhos de qualquer jornal da época A equipe de colaboradores montada para atuar em A Província estava de acordo com ideias de Freire publicadas em 1920 na crítica sobre a comédia teatral What the Public Want O que o público quer, deseja do inglês Arnold Bennett este seu texto em seu texto Freire testa um comentário crítico-comparativo sobre Bennett e o tema da sua obra as manipulações espúrias da imprensa relativas ao gosto do público Freire trata de um tema sobre o qual temos retornado constantemente a construção de uma imprensa de maior qualidade não estandardizada menos interessada em alimentar a curiosidade mórbida dos leitores modernos ainda sobre o tema do teatro escreveu sobre a abundância de teatros em grandes metrópoles como Nova York e do teatro como o espaço do exercício da vaidade o lugar para ser visto Freire no artigo Teatro no Brasil publicado em 1922 Freire trata da escassez de bons autores teatrais no Brasil o jovem cronista reafirma as suas reservas em relação no mesmo texto ele reafirma as suas reservas em relação à literatura brasileira e condena o patriotismo crítico no que se refere à arte dramática nacional e à sua literatura diz Freire em que consiste esse teatro nacional consiste numa promessa é uma nebulosa laplaciana basta estudar com flema o que que passa por história do teatro brasileiro resultará a pesquisa em desalento a crítica de arte de vanguarda tem lugar garantido na sua produção em artigo de 1923 em que trata sobre a arte alemã e particularmente sobre o teatro expressionista de Georg Kaiser Freire se revela encantado com a experiência do teatro de síntese de Kaiser teatro de vanguarda cheio de entusiasmo escreve lembra-me a primeira impressão que fez em mim a primeira peça expressionista Kaiser é Ibsen menos realismo mais X onde X este X é o símbolo sui gêneris no drama Kaiser quer fazer com os seus valores emocionais das cores das linhas da luz elétrica o que na música conseguiu Wagner e tentou Debussy e na poesia conseguiram de algum modo Rimbaud Mallarmé e Paul em seu artigo publicado em 1924 jornais história e psicologia que defende a ideia de que o estudo dos jornais oferece particular interesse ao curioso do traço psicológico na história Freire relata a sua insistente pesquisa e análise dos anúncios de jornais que é descrita por ele mesmo como uma aspas especialização nova na investigação sociológica da história e do desenvolvimento social e cultural da gente brasileira Freire critica a aridez dos livros de história pública do seu tempo salvando-se como exceções o Dom João VI no Brasil ou as páginas de Joaquim Nabuco sobre o Segundo Reinado ou as de Capistrano acerca da civilização do couro excetuando os romances de José de Alencar Machado de Assis Manuel Antônio de Almeida e Raul Pompeia Freire considera a literatura romanesca produzida no Brasil falsa sub-europeia completamente distanciada do cotidiano brasileiro para ele copiam até as estações dos anos europeias fazendo dos meses de dezembro e janeiro no Brasil de meses de inverno Freire acusa a ausência de uma literatura íntima e às vezes indiscreta das confissões das cartas das memórias o articulista registra a escassez em língua portuguesa de estudos biográficos aprofundados diz Freire faltam nos quase de todo diários e memórias de valor literário ou diários do tipo de ganivê de análise profunda de caráter nacional Freire não é de todo pessimista pois vê alternativa a toda essa escassez de obras dedicadas à memória seria nos jornais e revistas que encontraria material para o artigo dedicado ao surgimento da caricatura no Brasil por exemplo e a sua chegada aos jornais brasileiros fruto das suas pesquisas o artigo faz uma análise do artigo escrito por Freire faz uma análise do comportamento social brasileiro no século XIX e da forma como esse comportamento era representado nos meios de comunicação da época o artigo faz a união entre análise sócio-antropológica histórica e jornalismo Freire construiu nesse artigo um interessante painel em torno do surgimento dos primeiros jornais caricatos no Brasil destacando o jornal O Carcundão de 1831 considerado como o ano célebre para a história geral da caricatura ano da definitiva aliança da caricatura com o jornalismo obra realizada principalmente por Philippon e por Gavarni em Paris foi no ano de 1831 que surgiu em Paris La Caricature promovendo a feliz união entre a caricatura com o artigo de jornal com a finalidade de produzir a sátira política e social logo depois apareceu Le Charivari estava de pé o jornalismo caricato do qual se desenvolveria um gênero especial e interessantíssimo a caricatura erótica segundo Freire ele registra ainda que o Carcundão na sua pretensão de reunir caricatura e jornalismo garantiu a Pernambuco o direito a um lugar na história na história geral do jornalismo caricato no Brasil esse jornal tem uma importância muito grande bom eu caminho agora para minha conclusão então diríamos que o leitor do século XXI encontrará na crítica da juventude de Gilberto Freire aspectos que são deveras importantes na construção de um pensamento interpretativo do Brasil contemporâneo o seu interesse pela luz e pela luminosidade da terra que se produz na discussão que ele estabelece sobre o sol tropical e a importância das sombras produzidas nos jardins e parques públicos sobre o patrimônio natural geralmente desperdiçado na busca de uma paisagem exógena ignora-se a luz dos trópicos privilegiando uma privilegiando-se uma estética estranha e o resultado dessa atitude segundo Freire vai ser um resultado devastador Freire produziu uma crítica ecológica e ambientalista à Van La Lettre a imaterialidade da luz do nosso sol e a flora comum são elementos da sua construção textual ao mesmo tempo que trata do jardim ele alerta sobre o perigo que ronda as nossas florestas no texto a propósito da devastação das nossas matas de 1925 não escapou um olhar sobre a relação entre a gramática e a sexualidade das palavras da língua portuguesa a situação de clandestinidade da língua portuguesa fora de nossas fronteiras em texto crítico sobre o espaço e recepção da língua portuguesa nos Estados Unidos não escapou tampouco a Freire a crítica a crítica de Freire assim como ao seu sarcasmo a parvoíce de alguns membros da diplomacia brasileira em carta e no seu artigo que está intitulado Carta de Paris a AF de 1922 nesse artigo Freire trata da cena cultural e literária de Paris e rapidamente relata a visita feita à Embaixada do Brasil e o seu encontro com o secretário para quem portava uma carta de apresentação de Oliveira Lima aspas eu cito o Freire estive na Embaixada do Brasil onde o secretário para quem eu trazia uma carta de apresentação também de Oliveira Lima me deu a honra de uma hora e meia do seu precioso tempo discorrendo sobre o momento europeu como quem desse uma lição de ABC a um retardado mental Freire omitiu do seu interlocutor a sua situação acadêmica de graduado e mestre em ciências políticas e sociais pela Universidade de Colúmbia continua ele preferi fazer-me de simples estudantes e até de bobo e ouvir-lhe as generalizações um tanto acacianas sobre coisas diplomáticas e assuntos internacionais de direito como valiosas novidades fechassem esse bom humor permaneceu até o fim dos seus dias em entrevista ao jornalista Ricardo Noblar respondeu a pergunta sobre o seu encanto sobre o encanto que a sua figura exercia sobre as mulheres a pergunta do Ricardo Noblar ele diz quando o senhor completou 70 anos deu a entender numa entrevista que ainda era capaz de despertar paixões em muitas lolitas e agora quando está completando 80 ele diz não sei hoje eu não sei esses anos pesaram muito não é que aos 70 eu tinha conhecimento de casos concretos de jovens apaixonadas por mim mas atualmente eu não posso apresentar um exemplo um exemplo concreto mas gostaria esse era o escritor Gilberto Freire obrigado pela atenção agradeço ao professor e passo a palavra professora Valéria Guimarães doutora em História pela USP com pós-doutorada em Comunicação e História Cultural atualmente é professora de teoria da história e da história da leitura no departamento de história da Unesp e coordena o projeto Jovens Pesquisadores as transferências culturais na imprensa na passagem do século XIX a XX Brasil e França é autora dos livros Notícias Diversas Suicídios por Amor Notícias Contagiosas e Cultura Popular em São Paulo dos anos 10 e Transferências Culturais o exemplo da imprensa da França do Brasil Obrigada Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Isabel Lustosa e da Rita para participar desse colóquio tão interessante gostaria de agradecer também a mesa a Eliana e vou tentar me apressar para nós conseguirmos terminar no tempo antes de começar o meu texto eu vou fazer uma simples observação metodológica teórica o tema sobre as relações escritor-jornalista podem ser abordadas de modo geral ao meu ver sobre dois aspectos que tem sido abordados durante esse colóquio sobre o aspecto externo as relações do escritor-jornalista e seu público e aí atuando como literato mais como literato que como jornalista onde utiliza a imprensa para mostrar a produção literária a seus pares la mise en journal do texto como forma de ganhar vida atuando mais como jornalista então do que como literato como publicista e crítico promovendo engajamento político formando opinião e ele ainda pode ser um mediador de trocas culturais entre as diversas camadas da sociedade ou entre sociedades diferentes como autor da imprensa em língua estrangeira por exemplo que pode ser voltada tanto para a comunidade estrangeira no país de acolhida como voltada para o seu próprio país no aspecto interno nós temos o texto literário contaminando a linguagem do jornal e o texto literário contaminado pela linguagem do jornal é nesse segundo aspecto que o meu artigo essa fala agora vai se deter nesse segundo aspecto interno nem sempre é possível distinguir com precisão onde o escritor influencia o jornalista ou o contrário nem quando é o escritor que se profissionaliza ou quando é o jornalismo que se consolida como campo profissional também então o artigo que vamos apresentar vai abordar sobretudo um desses aspectos que se mistura com os outros mas é sobretudo a questão do texto literário contaminado pela linguagem do jornal Oswaldo de Andrade mediação cultural fé de ver e literatura nacional 1922 teatro municipal de São Paulo no palco Oswaldo de Andrade Menotti Menotti Melnock Leupitia Mário de Andrade Sérgio Mie entre outros o pano sobe Menotti apresenta os novos escritores a plateia repleta e Oswald começa a leitura das primeiras páginas de seu romance inédito Os Condenados nem abriu a boca e vai as e mais vaias enfim após minutos o silêncio volta a reinar tenta começar e as vaias estrugiam novamente enfim a terceira tentativa ele consegue ler o trecho em que a prostituta alma entre aspas mostra no espelho do seu quarto os alvos seios manchados de aspertos fecha aspas imersa em sensações de amor e ódio por seu amante e cafetão Mauro Glad em artigo intitulado O Modernismo de 1954 Oswald conta suas memórias daquele dia quando se viu exposto as vaias selvagens eu cito devia ter lido baixo e comovido o que me interessava era representar meu papel acabar de pressa e sair se possível no fim quando me sentei e me sucedeu Mário de Andrade a vaias trondou de novo ele lera na verdade um trecho da primeira parte da trilogia do exílio subtitulada Alma e que nada tinha de excessivamente moderno ou revolucionário como o próprio autor testemunha Alma foi escrita entre 1917 e 1921 e finalmente junto as duas outras partes estrela de absinto de 1927 e a escada de 1934 formou o romance Os Condenados relançado em edição completa em 1941 a primeira publicação da trilogia data de 1922 após essa leitura descrita acima no Teatro Municipal no evento fundador do movimento modernista no Brasil a Semana de Arte Moderna a recepção da crítica ao livro foi em geral péssima Paulo de Freitas escreveu que Oswald entre aspas foi meticuloso na tecnologia do lupanar e mestre mestre consumado na propriedade do calão da meia-noite que tinha continuo citando talento no manejar da gíria dos lugares escusos com que os garatujadores da rua cobrem as paredes das cloacas ainda nas palavras de Freitas seu uso do argot sua exploração da cancerosidade das torpesas humanas e do borbotear purulento do veio da prostituição é inadmissível como arte e o crítico brada se nisso é que reside a arte abram-se de par em par as portas do meretrício e sejam as claras as torpesas que lá fazem para que se apurem na estética das sentinas os prosélitos da arte nova a indignação do crítico é tão enfrene quanto as vaias do municipal e vem recheada de palavras duras contra os novos os autoproclamados modernistas a quem chama de vândalos do mau gosto e da depravação literária e social cabotinos cínicos deslavados cabotinos detratores da moralidade para finalizar em tom agônico para trás que nós nós os passadistas nós os retrógrados em arte aqui estaremos em defesa da sociedade paulista o crítico Paulo de Freitas não disfarçou ele representava a conservadora sociedade paulista contra o romance os condenados que considerava imoral termos como escandaloso imprevisto e comburente serviram para adjetivar o romance que se passa nas noites da boêmia paulistana entre prostitutas caftens e tipos comuns dos bafons da pauliceia Oswald mostrava o lado obscuro daquela sociedade que tanto se afirmava como bela limpa higienizada saudável rica alva branca que se via como superior enfim regenerada em Os Condenados encontramos sim uma história paulistana repleta de seus tipos típicos com temas do mundanismo mas também da pobreza das ruas mal frequentadas dos bêbados dos velhos sobrados de rótulas do carnaval do circo e das procissões ao lado dos bondes dos carros das fábricas das locomotivas dos modernos viadutos do cinema e de tudo o que dita o ritmo da caótica cidade em expansão seus principais personagens porém personificam o que era visto então como a escória a começar pela protagonista alma prostituta apaixonada pelo cafetão Mauro Glad mulher linda despertar paixão em homens como o telegrafista João do Carmo ou o seu primo escultor Jorge Dalvelos que aparece já ao fim do primeiro volume mas só ganha espaço na última parte da trilogia o que causou o tal alarido a nosso ver foi a presença incômoda desses personagens e situações que pareciam ter saído das sessões de fé de ver dos jornais mas não era apenas uma questão moral o que incomodava nessa linguagem chula não era somente o rebaixamento provocado pelo emprego do realismo o fato de estampar nas nobres páginas de um livro aquela gente que não deveria ter existência se não nas páginas réis de um jornal ou nos processos policiais e que em nada personificava os anseios de um brasileiro civilizado o desconforto veio também pela inovação estética a que Oswald se lançara nesse romance de estreia o intenso emprego da gíria como destacado por seu crítico detrator mas sobretudo a ação descontínua com muitos cortes a escrita telegráfica sugerindo ações simultâneas que traduziam o compasso frenético da metrópole tais recursos maculavam os conceitos do que era considerado boa literatura para ir romper o campo da arte com aquela linguagem tão desprezada que era a linguagem dos jornais fenômeno que não era exclusivo no Brasil se essa experiência oswaldiana não foi tão radical como em outras obras que ele escreve concomitantemente a trilogia do exílio como Memórias Sentimentais de João Miramar de 19 Manifesto para o Brasil de 24 ou Serafim Ponte Grande de 32 ela foi sem dúvida definitiva e não por seu apuro técnico ou estético que pode mesmo ser posto à prova mas pela utilização ousada da linguagem do jornal por este que foi de fato um verdadeiro escritor jornalista comprometido com os novos tempos como diz Cristina Costa alguns de seus contemporâneos perceberam essa manobra como algo positivo ainda que esses fossem menos numerosos que seus críticos Oswald foi considerado ultra futurista por Carlos Drummond de Andrade um grito de novidade dizia ele já em 1922 Monteiro Lobato foi simpático a sua tentativa de reproduzir em linguagem o processo cinematográfico mas a tônica da reação à obra foi o escândalo e desagrado e sem dúvida foi essa ingerência dos rodapés das folhas cotidianas na sagrada linguagem literária que abalou os primeiros pilares da erudição canônica Tupiniquim isso rompia com a linearidade da prosa da literatura local mesmo naquela dita moderna que caracterizar a ambiguidade dos primórdios do modernismo paulista entre regionalismo e nacionalismo como os dadás a experiência de os condenados é colagem sobreposição assamblagem que notamos nessa escrita cicopada a referência ao jornal automóvel ao cinema é consequência dessa busca pela incorporação do realismo e da exaltação da tecnologia tão típica do futurismo entre outros ismos do momento a busca do elemento nativo se dava no índio e no negro mas também eu cito na reabilitação do nosso falar cotidiano que o pedantismo dos gramáticos tem querido eliminar de nossa língua escrita como afirmava Paulo Prado em prefácio a poesia pau-brasil uma experiência semelhante fora feita por Alcântara Machado em seu Brás Bixigue Barrafunda e Patebebe com seu retrato segundo Mário Guastini entre aspas de alguns aspectos da vida trabalhadeira íntima e cotidiana desses novos mestiços nacionais e nacionalistas mas ao fixar esses aspectos diz Guastini o autor foi apanhar seus tipos muito ao resto do chão mergulhou talvez na maioria ou como Mário de Andrade diz respondendo as críticas contra o Brás Bixiga e Barrafunda andam falando que o livro é regionalista e eu inquisilo com certas críticas fáceis o livro são contos passados em São Paulo trata de um fenômeno étnico que está se dando também em São Paulo e aproveita o patuá peculiar a certa gente de São Paulo não tem dúvida porém a fonte inspiradora a força de comoção do livro está na luta racial no contar a fusão étnica fatal proveniente dos fatores que provocam e fatalizam a adaptação luta e fusão que não se peculiarizam a São Paulo porém são coisas de muitas terras e todas as terras vivas não por acaso Alcântara Machado abre seu livro com o prólogo e eu cito esse livro não nasceu livro nasceu jornal poderíamos ainda citar muitos outros exemplos dessa relação promíscua entre jornal e literatura de Machado de Assis a João do Rio muito admirados por Oswald Andrade passando por tantos outros aqui citados durante o coloquio sem falar em Silvio Floreal ou Nelson Rodrigues um rechaçando e o outro assumindo deslavadamente e com orgulho essas conexões estéticas mas fora como ato de precursor e sobretudo de consciente modernismo que Oswald tal como Alcântara Machado precipita-se nos rodapés os jornais para traduzir a brasilidade em sua trama não é a piedade de Dostoiévski nem o pitoresco de Aloysio Azevedo é o elemento nacional sobre a ótica modernista que vai aparecer em Os Condenados e na utilização do jornal anos depois da primeira experiência com Alma em A Escada última parte da trilogia publicada em 34 o suicídio do escultor Jorge Dalvelos em seu ateliê no Palácio das Indústrias personagem inspirado em Vitor Bechere aparece no livro como uma notícia de jornal era terça-feira de carnaval Jorge pequeno burguês boêmio viajado pela Europa apaixonado por Alma que vira a morrer vítima de uma surra do cafetão enfim incompreendido em sua arte vanguardista pela tacanha sociedade paulistana fantasiou-se de Pierrot e matou-se no dia seguinte seu amigo Torres Vedras lia no jornal seu suicídio cito o livro Torres Vedras acordou quarta-feira às quatro horas da tarde quarta-feira de cinzas um vendedor de jornais passou gritando comprou uma folha vespertina desdobrou-o a janela e leu de repente madrugada de cinzas um estranho suicídio fora no Palácio das Indústrias na antemanhã circundado de lâmpadas esguias o portento florentino envolvia-se num grande mantu Pierrot de seda e avaiade Torres Vedras queria saber o nome em decúbito dorsal os pés voltados para uma estátua quebrada era ele desespera-se o amigo músico na sua leitora sôfrega do jornal quis rasgar o jornal e leu no fim Pierrot que ora repousava tranquilo no mármore do necrotério não era mais que um escultor brasileiro de nome Jorge Dalvelos com 32 anos de idade recém-chegada de Roma o motivo do trádico destino foram amores contrariados e o narrador Oswald ainda continua o folhetim policial da Gazeta Paulista não dissera a verdade lancinante que foi para os amigos Carlos Bairão e Bruno Dalfenas encontrarem o corpo hirto de Jorge exemplos como esse são inúmeros em todo o livro da primeira a terceira parte a citação de jornais é recorrente muitos personagens leem jornais principalmente a sessão de Fede Vé em uma retroalimentação metalinguística escrita vista como repugnante banida pela boa escrita das gentiliteratas condenada em relatórios judiciários como contagiosa por seus maus exemplos descrevendo um submundo rejeitado pelo bom gosto o Fede Vé parece ter sido que inspirava o jovem moderno Oswald em uma busca do tipo nacional portanto em meio a tentativa de definição de identidade dominada pela retórica racista estética parnasiana Oswald vai buscar no primitivismo e o puro da nossa identidade no realismo mais genuíno que a linguagem dos jornais cotidianos também traduzia Oswald antes de escrever Os Condenados já havia trabalhado com jornalismo nascido em 1890 em 1909 com 19 anos portanto passa a escrever no jornal Paulista Diário Popular mesmo ano em que ingressa na prestigiosa faculdade de direito do Largo São Francisco ele escrevia na sessão teatros e salões deixando a atividade em 12 para fazer o tour pela Europa antes porém conhecer a experiência de editor com um periódico o Pirralho que fundou em 1911 que era hebdomadário satírico voltado às camadas mais abastadas acolhendo colaboração da literatura parnasiana ao lado de nomes que despontavam como importantes na consolidação do movimento moderno de volta do estrangeiro traz a tiracola uma francesa Henriette Buffler a caminhar com quem teria o seu primeiro filho e o Manifesto Futurista de Marinette dessa viagem ele extraiu o que seria a experiência fundadora de seu modernismo o contato com as vanguardas sobretudo francesas as trocas culturais com a França davam a tônica na intelectualidade sul-americana ou até mundial e não era de surpreender que mesmo em um movimento marcado pela busca do primitivo pelo elemento nacional predominasse o francês língua da então capital cultural do planeta são vários exemplos de artistas sul-americanos que escolheram essa língua ou pátria para suas investidas vanguardistas disse a esse respeito Paulo Prado aspas Oswald de Andrade numa viagem a Paris do alto de um ateliê da Place Clichy o umbigo do mundo descobriu deslumbrado a sua própria terra a volta à pátria confirmou no encantamento das descobertas manuelinas a revelação surpreendente de que o Brasil existia e o próprio Oswald admitia que ser modernista era para homens que haviam sofrido Paris na pele como ele ele volta a Paris em 23 quando viaja também a África com Tarsila conhece Blaise Saint-Dras e escreve sobre o panorama intelectual europeu para o jornal Correio Paulistano a literatura brasileira dessa época dos livros aos periódicos estava repleta de galicismos como o livro também Os Condenados a própria ruptura radical com os padrões colonialistas proposta pela Semana de Arte Moderna é facilmente contestada por uma análise que nem precisa ser muito profunda e que não farei aqui que não é o caso e isso vai bem além da adoção da língua francesa na expressão artística nacional o que foi notado e ironizado por Blaise Saint-Dras uma das amizades de Oswald e que rendera bons frutos nessas transferências entre as esferas culturais foi Oswald de Andrade eu cito o Blaise o profeta do modernismo em São Paulo quem veio me buscar em Paris desculpe foi Oswald de Andrade o profeta do modernismo em São Paulo quem veio me buscar em Paris aqueles jovens modernistas tinham um talento louco espírito graça um vocabulário popular cheio de gíria negro e um senso apurado de provocação e polêmica da atualidade mas o que sobraria depois de duas ou três décadas nada assim como era praticado todo esse modernismo não passava de um vasto mal entendido independente da excessiva reverência cultural ao estrangeiro Oswald destacou como um verdadeiro passerco to hair nesse contexto contrapondo-se a literatura ainda dominante aglutinando pessoas servindo de centro irradiador e incentivador de novidades e sobretudo tentando imprimir as conquistas das vanguardas europeias em solo brasileiro de maneira pioneira sendo ele próprio inovador em grande medida contrariando a versão de que o modernismo tenha sido de todo cópia não sendo a ruptura radical que se queria fazer crer também não foi mera papagaiada essa ambiguidade entre a busca de uma escrita com a cor local e a abertura para o estrangeiro portanto nada tem de errado e seria bem justificada no movimento antropofágico 1928 e 1929 primeira e segunda dentições respectivamente com a publicação da revista da antropovagia com Raul Bopp e o próprio Alcântara Machado data dessa época uma tentativa de levar a experiência artística brasileira para os palcos parisienses em uma típica operação à lê retura nosso futuro líder modernista escreve em 16 duas peças inteiras em francês em parceria com outro ícone moderno Guilherme de Almeida Monquer Balancer mas como bem observou George Schwartz eu cito num período em que ainda não existia o que hoje se conhece como mercado editorial imprimir livros latino-americanos em Paris ou mesmo escrever em francês não é um motivo para considerarmos isso um efeito de ausência de nacionalismo como inclusive chegou a ser apontado na época diz Schwartz as peças não foram encenadas em Paris mas tiveram publicação em revistas mundanas brasileiras como a Cigarro chegaram ao palco discretamente em São Paulo então é nesse turbilhão de acontecimentos e idas e vindas da vida artística nacional entre as referências eruditas e experiências radicais da vanguarda e predominância na inteligência brasileira do tradicionalismo na sua mais lata acepção que Oswald escreve a primeira parte dos Condenados após seu retorno da Europa um ano depois da parceria com Guilherme de Almeida nas duas peças escritas em francês e quando já era redator de outro importante cotidiano brasileiro o Jornal do Comércio o trabalho nesse jornal bem como no Diário Popular e no Pirralho sem dúvida exerceu influência no estilo oswaldiano e as experiências no jornalismo multiplicam-se ainda em 1916 ele passa a escrever na revista mundana A Vida Moderna em 1917 quando retoma o curso na faculdade de direito instala-se numa garçonier no centro de São Paulo que se torna centro de discussão das novas tendências estéticas e ponto boêmio dos moços chiques comprovando sua vocação de passeco churrer era frequentada por Guilherme de Almeida com quem também vai editar papel e tinta nos anos 20 uma revista Delpique Mário de Andrade Dica Volcante entre outros desculpe com o menote que ele vai editar papel e tinta em fevereiro de 18 o Pirralho fecha as portas depois de ter perdido sua força satírica não sem antes ter trechos do novo romance de Oswald publicado o Memória Sentimental de João Miramar seu senso de modernismo está toda ele reage às duras críticas de Monteiro Lobato feitas a sua colega modernista a pintora Anitta Malfatti publica na revista modernista Claxon a partir de 1922 portanto é nesse mesmo ano que começa antes porém é nesse mesmo ano que começa a colaboração no jornal A Gazeta Vespertino o jornal mais sensacionalista de São Paulo na época a despeito dos esforços do novo editor Casper Líbero em reformá-lo nele era repórter seria Oswald autor dos sensacionais Fede Verde esse jornal? difícil saber uma vez que não eram artigos assinados e que não há referência a isso em sua autobiografia na qual por sinal cita a experiência com a Gazeta de forma sucinta limitando-se a dizer que com menos de um ano de casa passou o cargo para um amigo desempregado cabe observar que os jornais da tarde em geral traziam mais Fede Verde que os matutinos onde saiam as notícias ditas sérias do dia não à toa Oswald destaca o fato de ser um vespertino que noticia o suicídio de Jorge Dalvelos nos anos seguintes são vários os periódicos da grande imprensa em que ele vai escrever como o Correio Paulistano Correio da Manhã que também dava grande espaço ao sensacionalismo Correio da Manhã é do Rio entre outros jornais e revistas em que publica e edita engajando-se inclusive na imprensa comunista após 30 quando filia-se ao PC e publica com Pagu o jornal O Homem do Povo embora não tendo sido entre aspas um jornalista de carreira essa escritura de circunstância tem uma importância nem sempre apenas de segundo plano no conjunto de sua obra como nota Vera Schalmers enfim seguramente as experiências de Oswald em veículos da imprensa brasileira somadas a sua função de mediador cultural foram fatores essenciais para a sua estética e seu papel central no modernismo brasileiro naquele momento fundador a linguagem do jornal sobretudo aquela do FEDV é a que melhor parecia traduzir os anseios de renovação literária de toda uma geração e ele deixou sem medo que sua escrita fosse por ela contaminada obrigada queremos agradecer a fala dos professores passamos agora a um debate do FEDV Alain Pagès. L'après-midi a été très riche et nous sommes tous sans doute très fatigués, mais j'aimerais poser au moins une question à Alexandre sur le très bel exposé qu'il a fait concernant la réception de Proust. Au fond, la question que je me pose est la suivante. Quel est ce chroniqueur qui parle de Proust quand vous l'avez analysé ? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut véritablement agir en critique et faire comprendre qui était Proust à un lecteur qu'il n'entrevoit pas sans doute ou bien est-ce que c'est simplement finalement, comme d'autres l'ont évoqué à cette table, un chroniqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut véritablement écrire une chronique et au fond, peu importe le sujet de la chronique, Proust dans ce cas-là ne serait qu'un prétexte. Ce qui me conduit peut-être montrer une dernière remarque. Le chroniqueur sans doute trouve dans l'œuvre de Proust la meilleure œuvre, qui soit une œuvre sans doute incompréhensible, dispersée, fragmentée, qui correspond parfaitement au style de la chronique. J'aimerais savoir si cette question vous intéresse. Merci, Prof. Alain Pagès, pour la question. C'est une question difficile, mais ce que je peux dire, c'est que, com certeza, alguns cronistes vont se servir du Proust, et non seulement du Proust, mais de d'autres autores franceses, pour discutir d'autres questions. C'est un motus operandi de la chronique, cette manière de faire un propos de prendre actores et discutir d'autres choses. Mais ce que je peux dire, c'est que, dans le cas de Mário de Andrade, a coisa é séria no caso desse cronista do Mário de Andrade, a coisa é bem séria porque na realidade, por meio das crônicas dele, o que estava sendo discutido aqui é quase a doutrina do modernismo as teses do modernismo para o Brasil e claro que para os brasileiros isso é mais claro claro, pelo menos eu imagino para mim isso é mais claro, porque o Mário de Andrade funcionava como um tipo de guia espiritual de consciências para todos os jovens que queriam se integrar à literatura moderna vamos dizer até mesmo que a crônica dele mesmo no papel tinha pouca importância quase, poderia uma outra questão que poderia ser feita aqui é, por exemplo a respeito das cartas do Mário com os jovens escritores que queriam participar da literatura brasileira o Mário discutia com esses escritores a respeito de Pusta por exemplo e a discussão é séria eles são bons leitores são leitores muito cuidadosos e você na realidade eu peguei trechos aqui que são bem virulentos do Mário contra o Pusta mas eu poderia pegar outros trechos sobretudo de cartas onde ele aconselha por exemplo pode aconselhar algum jovem escritor a ler para desenvolver técnicas de construção de personagens mais modernas então é assim é claro que a gente vai ver em alguns cronistas um tipo de uso brincalhão de referências francesas mas não é o caso do Mário de Andrade e eu diria mesmo que também não é o caso do Manuel Bandeira o Manuel Bandeira que eu não peguei e cheguei a ver essas crônicas mas o Manuel Bandeira faz crônicas bem interessantes é engraçado que os dois mesmo sendo modernistas e reverentes eles têm uma eles têm uma pretensão didática de divulgação de certas obras modernas que vai aparecer nessas crônicas dele existe então uma crônica do Manuel Bandeira que se chama mesmo Introdução à Prústita ele tenta contar o que é Leprústia as dificuldades as dificuldades que um jovem leitor vai encontrar para ler todos os volumes são crônicas bem são crônicas bem interessantes porque de certa forma para nós pronunciam também um tipo de teoria literária já eu tenho um enorme apreço pelas essas crônicas também mais teóricas do Mário de Andrade e do Manuel Bandeira eu acho que depois é claro que a gente vai ter os cronistas mais irreverentes mas no caso desses dois autores são autores muito vamos dizer assim importantes para nós são quase são dois autores que fundam praticamente a literatura moderna para nós entre outros mas são dois autores muito importantes que que levavam a sério a literatura tanto o Mário quanto o Manuel Bandeira alguém quer mais alguma colocação bem nós só temos de agradecer a todos aos nossos convidados a atenção e lembrar que amanhã a primeira mesa é as 9h30 faça a palavra eu quero só pedir desculpas a mesa porque essa foi uma mesa maior porque hoje é o dia que a gente não tem nenhuma atividade depois amanhã tem o lançamento e eu acho que sacrificou um pouco o debate queria dar parabéns porque foi uma mesa excelente surpreendente nas revelações do Rogério e da Valéria enfim do trabalho do João do Rio do Proust eu acho que foi uma mesa muito feliz eu acho que o debate não rendeu porque está todo mundo inclusive os tradutores a gente pode continuar vamos continuar no bar da esquina até amanhã 9h30 aqui todo mundo obrigado